A Polícia Federal considera ter elementos suficientes para indiciar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por espionagem ilegal, no caso conhecido como a BIM Paralela. Carlos é suspeito de participar de um esquema de arapongagem contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, vale a lembrança, o vereador chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão. Para os investigadores, o caso da BIM Paralela está diretamente conectado com as investigações sobre outra estrutura informal para disseminar fake news contra rivais do ex-presidente, o chamado Gabinete do Ódio. Investigadores da PF pretendem finalizar esse inquérito da BIM Paralela até agosto, talvez até antes, no final de julho. Sob reserva, agentes me informaram que, além de considerarem o caso quase encerrado, a ideia é evitar a contaminação das eleições municipais de outubro. Isso porque o candidato à Prefeitura do Rio, apoiado por Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, também deverá ser indiciado. Ramagem era diretor-geral da BIM à época e tem Carlos Bolsonaro como um dos coordenadores da sua campanha. A PF ainda avalia o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas para a investigação, Bolsonaro tinha conhecimento total, com os elementos que eles têm até aqui, da existência dessa BIM Paralela. A investigação da PF aponta, portanto, para um esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. O objetivo seria monitorar esses adversários políticos e outras autoridades. A CNN procurou as defesas e assessorias do Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem e do Jair Bolsonaro e ainda aguarda um retorno.